E a estrela taekwondo, está seguindo com a equipe muito para o treino. No clube estrela na Santa Cruz, o interesse está queda para o treino taekwondo. Cada temporada está bem cara na nova cerca para o treino, e a moça não está cumprindo com o treino e segurando com a disciplina. Não está cumprindo com a equipe muito para o treino taekwondo, seguramente. Quanto de vocês estão trazendo a cultura e moça não aqui? Quanto de vocês estão trazendo? Quanto de vocês estão trazendo? Nós estamos trazendo a Damasco, a Jovem, seguramente. Nós estamos trazendo o treino também. Quanto é para enviar dois treinos extra cerca. E a hora que nós vamos começar já sábado ou já domingo, vai treinar o treino também. Nós vamos aumentar o treino na hora aqui para preparar para o campeonato que eu estou vencendo agora aqui. Está passando a Dona Lessa ou tem uma senha de ajuda? Nós estamos trabalhando com o Master Lino, a Dona Lessa, o Master Baker também, e a minha pessoa. Nós temos três maestros que nós temos. Tres maestros? Com o Dona Lessa que nós temos, sim. Nós estamos trabalhando juntos, nós estamos trabalhando juntos, e nós estamos trabalhando juntos. E você também recebe uma parte de um grupo chiquito? Como é que depois você passa para o outro? Vai um tempo mais alto, vai mais alto, não? Então é o seguinte, é o treino, eu estou dando o treino taekwondo, então agora eu tenho 13, 14 anos, agora eu estou passando para outra banda. Agora eu vou continuar com a base de fulcaba e agora eu vou continuar avançando. É o treino, não? Isso é bom, sim? Muito bom. Comportando um bom turco está na noite, não? Agora nós temos 0 problemas que muito. E nós não obedeçamos de bom treino, não. Agora nós temos algum tipo de futebol de CP, mas em geral nós temos um classo de treino. Vamos para bem, pois é muito grande a treino com o golpe de entusiasmo, dois matos em cada banda. Vamos para bem, está bem. Está indo bom e não está. Não me não esqueça, o campeonato de futebol grande. Divisão de honor está continuando. Aue, aue está continuando. E de finíssima, o time, o partido Candela. Candela, a senhora está mandando de futebol. Divisão de honor está continuando.